Se liga na fita, bandido, malandro, morrendo, matando polícia, tirando sangue, escorrendo os meninos, morrendo viaturas, correndo, mas eu sei que Jesus está aqui, olha por mim, oro por ti, estou aqui pra te seguir, pra te servir, pra te sentir Sim, sou soldado da quebrada, junto com a rapaziada, xilharia preparada, a palavra é uma rajada, pra cima do capeta Estou de olho aberto, pode vir com escopeta, nem o mal eu temo, batalhão de guerra, tipo ponto supremo se apresentando pro combate A vitória é o nosso lema e o rap é nossa arte, que apareça todo mal, me mantenho firme e forte, pois Jesus é o general Fique ligado, aí satã, fique ligado, aqui ponto supremo e também fogo cruzado Nós vemos a periferia no perigo, bandido e polícia em atrito, assalto a mão armada Moleque de 12 anos, nas mãos duas quadradas, ainda tem gente que quer que eu fique de boca fechada no D Desespero, olhando meu estilo e me chamando de maloqueiro Espero que esteja o fim, este preconceito, acerto de conta no céu Se liga não queira sentir, o gosto amargo do fléu Chegante guerra, queremos paz na terra, os manos se destrói com dretas, morte e ervas Chegante guerra, queremos paz na terra, os manos se destrói com dretas, morte e ervas É quente e é frio, louco, revoltante, no final da guerra uso humanos mutantes Pernas de ferro, olhos de vidro, só que eu não morri, quilombra esquisito Papo, sou ladrão, malucão, meu filho então, tem jeito não, vai viver em outra dimensão Numa guerra não existe, ninguém acha, pois viver desenha sem borracha Relaxa e sente o drama, sua família no fundo te ama Ódio, guerra, o menino me enxaqueca, mas não vou morrer igual o Pac com várias maletas Desistir, pensa, escreve aí, FC, eu falo por mim Risca, risca, no choque sai faísca, bom peixe falador, mordeu a isca Paz na terra, paz sem guerra, mas no final todos sabem que é a mão de Deus que pesa Chegante guerra, queremos paz na terra, os manos se destrói com dretas, morte e ervas Chegante guerra, queremos paz na terra, os manos se destrói com dretas, morte e ervas Aí, mais um, inflex boom, já era em terra, a guerra não se encerra Rapaz, meu rapaz, porque é demais, mas na terra, véi Sei não, a verdadeira paz é só com Cristo no coração Mais ambição, perversidade, maldade só embaça Todo mundo é pecador, mas tem gente que se acha por ter grana, fama visual Por ser doutor, jogador, até policial que adiantou muito Negui, tombou e não tomou prejuízo, terá que pagar tudo no dia do juízo Não tem fuga, propina ou tática, então se ligou de farda, de arma ou da suástica Não tem exército, avião FBI na fronteira Terrorista, bomba, atômico, guarda, costeira O radar não apitou, satélite não vai ter Vai pra onde haver a dor, e os dentes vão ranger Todo aquele que não cumpriu 10 mandamentos de Moisés Coelharão e ficarão, tudo debaixo dos seus pés Meu Deus, eu sei também, tenho que me consertar Ai irmão, pela minha salvação, pode orar Fogo cruzado, é fato, sincero A paz, aqui, na fé, eu quero Chega de guerra, queremos paz na terra Os manos se destrói com dredas, morte e ervas Chega de guerra, queremos paz na terra Os manos se destrói com dredas, morte e ervas Olhe pra nós, o pensamento é um só Eu revidei com palavras, então curte só Eu não tô só nessa luta pela paz na terra Sem guerra, assim que tem que ser na terra Mas aí, só que não tá bem assim Os caras se matando, planejando o que é ruim Enfim, então maluco, tome cuidado Quando a casa cair, ninguém fica do seu lado Eu tô ligado que aqui tá tudo embaçado A molecada sem futuro num caminho errado Tome cuidado, não dê passos errados Vem de psicopata, só acaba num buraco enterrado Maluco, assim que vai ser com você Mas aí, não queremos isso pra você Eu vou lutar, orar, implorar Pra que um dia Deus possa te perdoar Negro e seda, eu que levo a rima Pra periferia é só mensagem positiva A7, PSFC Vixe, pode crer maluca, assim que tem que ser Eu peço paz pro riacho e pra taguar É pela paz na terra que agora eu vou lutar Chega de guerra, queremos paz na terra Os manos se destrói com dredas, morte e ervas Chega de guerra, queremos paz na terra Os manos se destrói com dredas, morte e ervas Chega 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 Tchau.